Mais um vídeo hoje pessoal, vou fazer para vocês que acompanham o canal do Norte, principalmente o pessoal daqui de Biporã E eu vou estar mostrando aqui pessoal, hoje a construção aqui desse lago, que é o Beltrão Parque, que é uma barragem É um lago que estão fazendo aqui do lado do Jardim do Lago Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí, que muita gente da cidade não tem oportunidade de vir aqui E o canal do Norte vai estar mostrando um pouquinho aí, da construção desse lago Vou virar um pouquinho aqui pessoal Então, eu estou aqui nas margens aqui do lago, que está sendo construído Que fica ao lado do Jardim Beltrão Parque Do meu lado esquerdo aqui, vou ficar aqui de frente Mais para o lago Do meu lado esquerdo é o Jardim Beltrão Parque Que é um bairro novo aqui de Biporã Tem bastante casa, mas é um bairro novo E do meu lado esquerdo aqui É o Jardim do Lago Que fica aqui próximo também do Jardim Éden O Jardim Éden fica para trás dessas casas aqui Esse aqui é um bairro um pouco mais novo E tem uma avenida aqui em cima, do meu lado esquerdo Dessa avenida para lá é o Jardim Éden Então, pessoal que está acompanhando o canal do Norte Eu peço que se inscreva no canal pessoal Deixe seu like aí Dar uma força para o canal crescer um pouco E deixe seu joinha aí para aumentar um pouco mais a expansão desses vídeos Ajudar o canal a crescer E mostrar as coisas da nossa cidade E valorizar também a nossa cidade aqui em Biporã E hoje eu estou mostrando aqui esse lago Que é a barragem do lago Beltrão Parque Esse aqui na verdade vai ser um lago aí Que vai beneficiar a população Principalmente o pessoal que mora mais por aqui Vai ter um lazer na porta de casa Para quem gosta de pescar E o pessoal também que vem de fora Que vem de outros bairros da cidade Que vai vir para cá Vai vir pescar Vai fazer suas caminhadas Né Mas é O pessoal ainda estão Estão em obra ainda Né Estão Na fase de construção Porque a gente sabe que obra é demorado Mas é um lago muito extenso Eu vim aqui filmar um pouco né pessoal Para mostrar para vocês como está Sendo executada essa obra né Mas está ficando muito bacana gente De vez em quando eu passo por aqui Eu venho dar uma olhadinha aqui Muita gente está pedindo aí para mim Mostrar o lago Bom dia meu amigo Tudo bem? O pessoal está trabalhando Plantando grama Só para falar um pouquinho para o canal do norte Vocês estão Vai margear tudo de grama Sabe o pessoal que está acompanhando o canal Tudo de grama É Pois vocês estão empenhados aí na luta né Tá Mas vai ficar bonito né Depois vai ficar bonito É É um lazer para a população né E para pescar também né Faz bem Vai fazer bem É isso aí O senhor vai estar no canal do norte aí no youtube Tá Beleza Esse canal aqui de Biporã mesmo Tá É nosso Esse canal é nosso Valeu Tá Então pessoal O pessoal está empenhado trabalhando hoje Né E eu estou aqui na Chegando aqui na ponte aqui ó Tá ventando um pouco hoje pessoal Mas É Acho que dá para vocês entenderem aí né Dar um chiadinho no vídeo Mas Eu tenho que mostrar um pouco né O pessoal aí pede para me mostrar E eu estou mostrando aí Mais uma vez pessoal Se inscreve no canal Deixe seu like aí Valoriza a nossa cidade também né Onde a gente mora Bom dia Tudo bem? O senhorzinho ali já vai para Para a beira do lago Tudo que é da natureza Traz coisas boas para o ser humano né Para as crianças Para os adultos E a gente não pode Negar que isso aqui vai ser um lazer Para muitas famílias aí né Final de semana Projeto bacana né É isso aí pessoal Agora estou aqui ó Essa Parte do Da saída aqui de água né Isso aqui é a É a zona de escape Quando a barragem encher Só para o pessoal entender É Vai Sangrar aqui Aqui é o sangrador né Da barragem né Desse lago aqui Beltrão Parque Olha aí Tudo bem feito né Então pessoal Continuando né Como vem falando O lago está aí Está bem adiantado já né Então pessoal aqui que veio hoje Dá uma observada aqui Bom dia pessoal Bom dia Estão dando uma observada aí no lago Estão dando uma observada aqui Para ver como está lá Vai ficar muito bom Vai ficar muito bom Como é que é o seu nome? Carlinhos Carlinhos Sr. Joaquim Sr. Joaquim Marcos Marcos Vocês são tudo daqui de Biporão Sr. Joaquim eu sei que é né Vocês são também? Também O que vocês estão achando aí do lago aí Que está sendo feito? Ah está ficando bom hein É né É uma obra aí que vai Beneficiar a população né Talvez esse ano não fica pronto hein É Mas O ano que vem né Sr. Joaquim Vai demorar um pouco né A gente não sabe né Mas está bem adiantado já né É que obra bem demorada a gente sabe né Ah é Depende do tempo também né Tem uns contratempos né Mas mostrando aqui né pessoal Fica bem legal né Um lago muito bonito né Mas é isso aí Dá até para pescar né O pessoal está pescando lá na frente né É Nós pescavamos aí É Pega mesmo um lambarezinho Um aquilápia Um aquilápia É E é um lazer também né É Gostoso Pescar é um lazer Lazer da gente O senhor não pesca né Sr. Joaquim O senhor falou que não pesca né Mas observa os outros pescar né É Eu gosto de comer peixe Comer o peixe né Comer o peixe é bom né Ó é isso aí pessoal Valeu pela participação E vocês estão aí no canal do norte Viu E vai entrar lá Beleza E vamos continuando o vídeo aqui pessoal Mas é um lago Um lago bem extenso Eu acredito que deve ter aí Uns 400 metros de extensão Se não tiver está próximo Até lá no final Acho que dá mais ou menos Uns 400 metros aí Eu acredito que dá Disso para mais Mas é isso aí pessoal Olha Continuando o vídeo Um pouco mais para frente Como eu falei né O pessoal Estão revitalizando aqui a calçada Colocando esses pêve Nesse tijolinho aí de cimento Fica muito bonito Mas é uma obra bem Bem extensa gente né Uma obra aí de terraplanagem Que eles estão Aterrando a beirada aqui Só o pessoal que está acompanhando O canal do norte aí Se inscreve no canal pessoal Desse celular que faça seus comentários Né Isso aqui vai ser um dos pontos turísticos Aqui do Biporá Né Aqui que é o Beltrão Parque Isso É um bairro novo aqui né Ainda estão construindo muita casa Né Bem próximo aqui do Do nosso querido Munhecão Só cruzar a linha do trem Já está aqui para o lado de baixo Olha aí pessoal Eu não vou saber falar Sobre tudo que eles estão fazendo aqui Mas isso aqui é Provavelmente é uma quadra de De esporte aí Olha aí Uma obra muito bem feita né Tem que admitir que é um Projeto muito bem feito aí né Olha aí Isso aqui deve ser alguma quadra Não sei De jogar salão Vôlei Isso aqui tem que ser tudo cercado gente Por causa que As bolas aí vai voar E cair dentro do Do lago Mas é muito bem feito Muito legal Projeto de arquitetura bem bolado aí Vamos continuando o vídeo Mostrando mais um pouquinho né Tem essa cerca aqui De madeira tratada né Eucalipto tratado em volta Olha aí Ao redor né E as quadras aí né O que eles estão fazendo aí Vai ficar muito legal E o máquina está trabalhando ali E eu vou mostrar lá Onde as águas saem Mas já tem um pessoalzinho Pescando ali Mas é um lago muito bonito Daí rapaziada Está pegando algum lambari aí ou não Está pegando nada Está filmando Mas o que que pega aqui Que vocês pescam Pesca Ah já pega uns peixinhos grandes Pega tilapia Estou filmando Pega alguma tilapia Pega os peixinhos grandes É Pega lambari Tilapia Pega É Mas está meio friozinho hoje né cara Tá Mas é bom que distrai um pouco né Valeu menino Obrigado aí viu Então pessoal Conversei com os meninos aqui né Estão pescando aqui Hoje está meio frio Mas é um momento de descontração aí E eu vou mostrar um pouquinho Ali na frente Valeu rapaziada Valeu Então aí eu vou mostrar ali na frente Ali onde a água Está descendo Para encher A Nossa Nosso lago aqui Fala nosso lago Que é de todos né pessoal A área pública Que é de todos né Aqui Aqui tem uma nascente ali Uma mina Essas águas vão represando aqui Que sai da mina ali Bastante água gente Conforme chove né Olha aí Tem um projeto aí Do lago norte né Vamos ver se vai sair o lago norte também Que Faz aí uns 30 anos Que tem esse projeto Tomara a Deus que saia aí Para a população da Da zona norte de Biporã Ter Um lazer também Uma descontração aí né Tem um espaço muito bom Lá beirando a BR-369 Lá o contorno norte Que dá um super lago E aqui pessoal Essa água Saída nascente ali ó Faz o O retorno Olha aí Muita água aqui hoje É porque choveu bastante né Mas as águas diminuem um pouco também Olha aí ó Projeto muito bem feito aqui gente Aí a água entra aqui né O pessoal que tá em casa aí Aí a água entra aqui nesse tubo aqui ó Tubo de cimento Olha o pessoal aqui Bom dia tudo bem? Tá pegando peixinho aí Um lambarezinho hoje ou não? Bom dia tudo bem? Bom dia O que que pega aí tilápia? Aqui lá Pelambari É O senhor que tá sempre por aqui pescando? É Aqui sempre sai água desse jeito no tubo assim? É Bacana né? O pai tá com o filho aqui também É mina né? É a mina Vai sair direto E daí o que que você achou desse lago aqui? Fala pro pessoal que acompanha o canal aí Ficou legal na tua opinião? Não é top? É top? Legal né? Um lago Vai ficar bacana aí pra população de Viporã né? Legal É Você mora aqui mesmo? É? Beleza Então pessoal aí que acompanha o canal né? Um lago muito bacana igual o rapaz falou aqui né? É... Como que é teu nome mesmo? Aleto Boa Aleto Obrigado aí cara viu? Esse aqui é um canal popular de todos Beleza? Tá É... Vou mostrar só um pouquinho pessoal Se você quiser acessar é o canal do Norte Traz o que você vê lá no YouTube Tá bom? Olha aí pessoal Vou descer um pouquinho aqui Pessoal Começa a jogar lixo Por favor Não joga lixo não gente Tá? De ação Coisa linda dessa Não é pra se jogar lixo né? Então o pessoal da coleta de lixo aí não faz isso não gente Ó Olha aí que bica da água ali gente Muita água É que o lago é muito extenso e E vai demorar pra encher Não é fácil pra encher isso aqui Né? Mas ele vai enchendo aos poucos aí né? É isso aí pessoal Vou encerrando aqui Mostrando esse Esse lago aqui Tá sendo construído aqui na Nossa região aqui do Biporã Até o próximo vídeo aí pessoal Valeu Se inscreve no canal Deixe seu like Um abraço a todos mais uma vez aí Deus abençoe a todos vocês Tchau 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 Tchau